Faustão tem piora e precisará de transplante de coração. Arumutuka Notícias O apresentador Fausto Silva, internado desde o início de agosto por insuficiência cardíaca, apresentou piora no quadro e foi indicado para um transplante cardíaco, conforme nota do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo a instituição, o artista foi incluído na fila única de transplante regida pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que avalia a gravidade do caso tipo sanguíneo e tempo de espera para definir a prioridade do procedimento. Faustão está fora da TV após ter deixado a Band de forma oficial em junho. A emissora deve exibir nas próximas semanas uma edição inédita do programa Faustão na Band, com participação de toda a família Silva, incluindo os filhos Lara, Rodrigo e João Guilherme. O médico Ed Motik Gabriel, responsável pelos cuidados do apresentador, em entrevista exclusiva ao site Metrópolis, falou sobre causas, sintomas e tratamentos. Quando se pensa em doença cardiovascular, certamente a condição mais temida é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca se contextualiza muito bem quando o indivíduo tem histórico de vários infartos do miocárdio, em caso de reumatismo das válvulas cardíacas, doença de chagas em fase avançada e arritmias cardíacas, explicou o médico. De acordo com o cirurgião, a insuficiência se caracteriza por limitação física, muita falta de ar e inchaço nas pernas, distensão abdominal, redução do fluxo urinário, alterações cognitivas e de memória, retenção excessiva de líquidos e o mais marcante, a necessidade de utilizar grande quantidade de medicamentos em doses geralmente elevadas. Como impacto final, a qualidade de vida entra em descenso, gerando depressão e alterações de autoestima. De acordo com a progressão dos sintomas e a constatação da perda quantitativa e qualitativa de força do coração, em exames como teste cardiopulmonar e ecocardiograma, a insuficiência do coração pode ser tratada de uma forma mais individualizada. Ainda segundo informações do médico, a insuficiência cardíaca pode estar na fase compensada ou descompensada e explica como é o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca, do qual Faustão está sendo submetido. Na segunda opção, descompensada significa que o paciente está muito sintomático, os parâmetros clínicos, pressão arterial, oxigenação, batimento cardíaco, está desorganizado. Quando se diz que irá adotar um protocolo de compensação clínica, significa que por intermédio de uma série de medicamentos, vai tentar transformar esse desequilíbrio que a insuficiência cardíaca está provocando no corpo em uma situação de estabilidade.